Algumas pessoas muito caras ao meu convívio partiram pelo arplônio espiritual. Eu passei uns 16 anos em um tipo de luto. A Rádio Boa Nova e a TV muito maior, elas são aquela companhia da qual você precisa e que te leva para a frente e te põe para cima nos momentos em que você procura respostas, perceba essa necessidade de renovação. Estamos de volta com o nosso programa e agora é o instante que eu ponho você para refletir, que a gente faz uma inserção. E olha, o amor acaba? Nós temos equívocos aí na compreensão do amor, em conceituar amor, temos uma visão distorcida. E o amor acaba? Veja aí, eu volto para me despedir. Eu passei hoje pelas mídias qual seria a proposta da nossa palestra. Eu geralmente não digo nossa, porque quem tem um trabalho sou eu. Mas eu também preciso reconhecer que eu não faço sozinho e sempre conto com o apoio desses espíritos amigos, em especial de Pablo. aí as pessoas estranharam, questionaram, porque o tema é uma pergunta, o amor acaba? Ah, e as pessoas começaram a dizer, ah, se transforma, ah, se acabou é porque nunca houve amor. E cada um de vocês está respondendo também aí mentalmente, com as suas convicções, com os seus valores, de imediato, é bom que se esclareça que há uma diferença muito grande entre amor e sexo. Extremamente separados. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mesmo nas relações conjugais. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E quem diz isso não somos nós, são os estudos. São os homens e mulheres que desvelam e desvendam a natureza humana. E é por isso que não podemos dizer que eles andam de mãos dadas. Primeiro porque há um erro muito grande quando a pessoa fala em fazer amor se referindo a sexo. Sexo não se faz, ou amor não se faz, se sente, sexo é mecânico, se faz. Então quando duas pessoas falam em fazer amor, estão querendo dizer em verdade fazer sexo. Guardamos também uma concepção muito religiosa de amor. Nós somos produtos de um país extremamente religioso, agora a partir do século XXI isso tem mudado, mas até o último quartel do século passado, a religião muito forte, a religião cristã muito forte, o catolicismo muito forte, então houve uma associação muito íntima entre amor e Deus, amor como algo divino, e nesta associação nós passamos a crer e talvez embasados até no conceito de João evangelista que Deus é amor, que então amor é algo divino, que amor é algo especial, e vamos ver no caminhar das nossas considerações e vocês vão estranhar que não é bem assim, este amor divino e nós aqui já estudamos tipos de manifestação do amor, não tem nada a ver com este amor, que nós sentimos e vivenciamos, os casais têm por hábito, sobretudo vocês mulheres, a fazer uma correlação entre o interesse do homem sexo com amor, o homem também tem isto, mas as mulheres de uma forma mais acentuada, o desinteresse para o sexo significa menos amor, vão quebrando esses paradigmas, vão quebrando essas concepções, o sexo, a forma com que ele é feito, a intensidade, a quantidade, essas coisas todas que vocês ficam contabilizando, não é parâmetro para julgamento de uma relação, não é e nunca foi, não é e nunca foi, Flávio de Kováti, ele chega a dizer uma coisa que assusta, ipsis verbis, o que ele diz, Flávio de Kováti, é um psicanalista, autor de diversos livros, que morreu acho que em 2017 ou 2018, recentemente, 18 não, 16, 16 ou 17, olha o que ele diz, a maior parte dos casais que se dão bem, tem uma vida sexual relativamente pobre, surpreendente isso, não é? E diz mais, a sexualidade não deve ser tomada como qualidade da relação, nem por ela se ter ideias de futuro, ou seja, ah, se temos 20 anos de casado, o sexo está bom, com 30 anos vai continuar bom, com 40, com 50, está igual aquele cidadão, que chegou para o padre, um senhor, de 97 anos, o padre, eu venci o sexo, aí o padre olhou para ele, e disse, também pudera, não é? 97 anos, mas há esta associação, e o que é o amor o amor, então? O que é o amor, então? É uma pergunta que se torna complexa, em razão, do histórico de cada um de nós, do histórico de busca, mas se pergunte, aí, o que é o amor para você? O que é o amor para você? por que temos essa necessidade de sermos amados, de amar alguma coisa ou alguém? Hoje em dia, as pessoas têm se mobilizado a amar os animais, fugindo até das pessoas, o que é o amor? Pense aí. Pois é, vamos ficar pensando, nesse trechinho, você não teve a resposta, porque só na minha palestra, no final, que eu digo, mas olha, ele acaba, muitos dizem que ele se transforma, mas não, ele acaba, porque amor está atrelado à admiração, e quando não há admiração, o amor não existe, não falo de sexo, falo de amor, ok? Pronto, Rafael, então vamos embora, me queira bem, porque não custa nada, só vai fazer bem ao seu coração, e hoje o diretor tirou o meu couro, estou aqui suado, cansado, e ele rindo ali atrás das câmeras, é verdade. Até a próxima, gente, um beijo, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Legenda Adriana Zanotto